Piloto, piloto de terra, olha só que louco A bateria correu Ela foi para trás Deixa ele rolar sozinho para ver Nada, estou picando Olha só, a bateria foi para trás É uma bateria de retaguarda Será que Renato irá pousar sem lenha? Não perca os próximos capítulos de um aéreo com a bateria atrasada Está voando bem Olha, olha, olha só que chupou tudo agora Olha, salvou o dia E ainda com aéreo para voar hoje Provavelmente o dono do aéreo é esse daí Esse aí é o nosso aerocorno Não quer saber de voar Voa, voa, voa Olha, é a primeira vez que eu vejo esse homem com alguma coisa Que não seja sua camiseta reveladora Olha a pista aí Olha a pista aí Olha a pista aí Cadê a pista? Ah, temos aqui a pista, lá temos o mato Que é para as vaquinhas Olha lá Olha, não vai cair no pasto, hein Não vai ser... Olha, aerovaca, aerovaca Passou Ae Olha o piloto representando sempre E aí, pilotão Beleza? Muito bom o seu pouso Tá bom, tá bom Você tá aqui Morreu no final ali, mas tá bom Então pode ficar mais O que você acha quando o motor morre lá em cima e você é o piloto? Ué, tem que pousar é mesmo olha só isso já morreu é mesmo é bom aprende eu não sei acho que o cara não tem amor a vida você tem filhos você falou de verdade você viu aquele aeromodelo que voou sem asa que a asa sumiu e não viu né vou mandar pra você que é realmente aquele molequinho de 10 anos cara 10 anos o cara tem olha que lindo porque tá fraca pode pousar qual carregador que você usa o nosso céu entendi ela vai vim ela vai vim tá vindo olha beleza de um jeito ou de outro sem bateria sem avião mas com uma biruta muito louca ele é o relatinho meu irmão relatinho né esse eu não leiei hein não leio hein não leiei mas também só leia pro clastralha que ele compra tudo zoado olha tem condições você tem um avião de 10 mil mas é o que tem né eu peguei o mustang eu botei o mustang na besta do cara entendeu a besta é grande gigante meu ficou pequeno entendeu o mustang que eu tinha cara quando eu cheguei no lugar tem uma chave de fenda enfiada na fuselagem saindo pelo outro lado entendeu isso é porque o cara bateu no solavanco e a caixa de ferramenta tava embaixo os bagulhos saiu foi metralhando o saco saco